Mulheres amam os filhos, mulheres amam os pais Mulheres gostam de meias, mulheres gostam de batom Mulheres gostam de homens que não perguntam se foi bom Mulheres perdem a hora, mulheres pedem pra olhar Mulheres vão juntas ao banheiro, mulheres ainda querem casar Pra você, de aplauso com Leandro Camargo, Joinville, região Santa Catarina Estamos aqui iniciando o nosso programa com muito requinte, muito luxo Muita beleza e rebeldia, porque hoje é dia Hoje, melhor dizendo, é dia, é noite, é momento, é instante De muito perfil, de muita atitude, de muito conceito Com quem? Bela Rebelde A maquiadora profissional Carla Adriana e também Mari Vargas Recebem de maneira glamurosa, com muito conceito Brindando a nossa cidade com a inauguração festiva, carinhosa Do estúdio Bela Rebelde Contando com a presença de mulheres elegantérrimas Mulheres queridas, homens de bom gosto E mostrando o melhor da nossa tendência Do nosso nova, da nossa nova estação, melhor dizendo Através da glamurosa moda da loja IT Ao qual nós temos apresentando a loja IT Apresentando a nova coleção Requintada, sofisticada As nossas modelos daimons convidadas Graciane Bilk Também a advogada Aline Palhares A decoradora Cintia Grunram Empresária Graciane Bilk Trazendo pra vocês o conceito da loja IT Com os calçados, os acessórios da Grendel E a consultoria de Carla Adriana Vieira Que assina o make, toda a proposta Enfim, é Aplauso com Leandro Camargo Começando pra você Em Bela e Rebelde Esta aprazível, apetitosa, maravilhosa Inauguração pra você de Joinville e região Aplauso com Leandro Camargo É expressão e estilo É tendência e glamour É inspirado em você Incentivo Ariane Centro Estético Saúde, beleza e bem-estar Referência em tratamento estético Facial, corporal e depilação Peeling Rose de Mer Luz pulsada CO2 fracionado e maquiagem definitiva Massagem Power Shape Relax Express Dia da Noiva Spa Day e Dia do Noivo Depilação com sistema europeu Dia da Formanda E depilação definitiva com laser de diodo Light Sheer Do It E Dia do Formando Ariane Rua Ministro Calógeras Rua Ministro Calógeras 896 Segundo Andar Espaço Ministro Calógeras Centro Joinville Fone 473422 6959 www.arianestetica.com.br Perfil hair, estética e beleza Talento, dedicação, sensibilidade e profissionalismo Assim é perfil Corte, escova, penteado, química e tratamento capilar Maquiagem, design de sobrancelhas, depilação e design de unhas Massagem, acupuntura e massagem com pedras quentes Atendimento unissex Perfil, rua Lages 660, conjunto 5, bairro América Joinville Fone 47-3227-1614 www.perfilhair.com As nossas imagens mostram as nossas belas e rebeldes da noite Nossas modelos convidadas Aproveitamos para agradecer já de imediato a ambientação maravilhosa da decoradora Cintia Grumla Com suas flores permanentes, maravilha total Grandelli Calçados, loja IT, brindes glamurosos para as nossas mulheres Enfim, aplauso com Leandro Camargo Está começando as imagens de Ednei Fernando Para você, de Joinville e região Tendência, glamour, conceito, atitude Para você Aplauso com Leandro Camargo Trazendo glamour e sofisticação Mulheres gostam de meias Mulheres gostam de batom Mulheres gostam de homens Que não perguntam se foi bom Mulheres perdem a hora Mulheres pedem pra olhar Mulheres vão juntas ao banheiro Algumas choram demais Mulheres amam os filhos Mulheres amam os pais Mulheres chegam demais A partir do Senhor Os pais gostam definitivamente Mulheres gostam de mulheres Algumas gostam de mulheres Algumas choram demais Mulheres amam os filhos Mulheres amam os pais Mulheres geram, mulheres cuidam Mulheres sabem amar Mulheres choram, mulheres dançam Mulheres querem garrar Oh, yeah Oh, yeah As imagens estão rolando O coquetel aprazível aqui Na inauguração do estúdio Bela Rebelde Aline Palhares e também Carla Adriana Vieira Nossa anfitriã, maquiadora profissional Carla Adriana Tricotando aqui Mas eu sou obrigado a interromper A conversa das duas Porque eu tenho que conversar Com a nossa anfitriã E saber da sua satisfação, Carla E agora sim, oficialmente Inaugurar Profissionalmente a gente já tinha inaugurado Com os editoriais Mas agora de maneira festiva É, agora eu estou muito feliz Hoje foi assim com o pé direito A gente começou agora mesmo Com a corda toda Semana que vem a gente está aqui Para prestar o serviço para quem quiser Vir conhecer o estúdio ainda Às vezes no dia de hoje Elas não puderam vir Mas oficialmente a gente abriu hoje Mas semana que vem Quem quiser vir conhecer Conhecer os nossos trabalhos Hoje, com o desfile A gente conseguiu mostrar um pouquinho De tudo que a gente oferece aqui Então nesse momento assim Eu estou muito feliz mesmo Muito feliz e muito grata Porque as pessoas que estavam aqui Eu recebi um carinho tão grande Uma energia tão boa Que hoje eu vou embora tão feliz Principalmente por isso A energia das pessoas que vieram E até aqui hoje à noite Maravilhoso E você conseguiu reunir Clientes desde o início Novas clientes Novas amigas E também conseguiu oportunizar Um up no nosso comércio Porque Grandelli mostrou sua coleção O loja aí te mostrou a sua coleção Junto à tua consultoria Exatamente O que a gente quis na verdade Além de mostrar os nossos trabalhos Também dessa forma Porque normalmente tem os desfiles As meninas olham Só que o que acontece Elas olham para aquela roupa Olham para aquela modelo linda Entrando com aquela roupa Ah, mas não é para mim Talvez eu não possa usar E hoje além do desfile A gente fez essa consultoria E eu abri o debate com as meninas Para elas conversarem Falarem Não, essa é a minha dúvida Ah, será que eu também posso usar essa peça Então assim, se tornou um bate-papo Tão gostoso E daí eu vi De onde elas têm essa necessidade De como realmente elas precisam Muitas vezes elas querem usar tal peça Elas querem ousar um pouquinho Mas tem esse medo de ousar Simplesmente pelo fato De achar que para elas não dá E algumas das perguntas Sempre se tocavam nesse Ah, mas será que eu posso? Então a gente mostrou Que aquilo ali Que saiu de dentro da passarela De dentro do desfile Pode caber a elas As minhas clientes Amigas Todas que vieram para esse dia hoje Saíram daqui dizendo Não, eu volto Porque eu quero ter esse conhecimento Eu quero poder usar Eu quero poder estar na passarela Andando no meu dia a dia Como se eu estivesse na passarela E isso foi muito gostoso E de onde veio essa vontade De inaugurar e abrir Esse estúdio Que hoje você apresenta oficialmente A toda Santa Catarina Junto com Mari Vargas Então A gente já fazia os atendimentos Quem já conhece os nossos trabalhos A domicílio A gente já fazia isso também Para facilitar Porque tem aquelas clientes Que já não gostam Dentro do salão Que preferem aquele atendimento Mais personalizado A gente fazia Só que daí a gente Estudando, né Comecei a estudar Comecei a abrir novos campos E nesse momento Eu comecei a perceber isso Nas oficinas Em todos os cursos Que eu dava para maior público Para mais meninas Todas elas vinham no final Me faziam essas perguntas, né Ah, mas você tem um espaço Onde eu queria aprender isso Ah, mas você vai em casa Como é que faz os cursos também Só que para os cursos A gente precisa ter uma estrutura melhor Então onde eu falei Não, chegou a hora Eu preciso agregar A gente precisa ter A Mari Vargas Uma pessoa maravilhosa Aquela pessoa que apoia Que está sempre junto ali Que ri junto Que chora junto Então assim A gente foi com muito sacrifício A gente sabe O que a gente passa Todo mundo, né Sabe que não é Um conto de fadas Tudo tem suas dificuldades Mas eu acho assim, ó Que cada dificuldade Se torna um degrau Para a gente subir mais Então é nesse momento Que a gente se sente mais forte Então De tudo isso De tudo que aconteceu A gente quer rir no final E depois a gente vai dizer Assim, não Valeu a pena E é isso que eu quero Que eu sei que ela quer E que vai acontecer Ah, com certeza A Bela Rebelde Já nasceu abençoada O nosso telespectador Já curtiu vários trabalhos Que Leandro Camargo Aplausos Imagens do Fernando Oliveira Nossa TV Cidade Já impulsionou junto Com Carla Adriana Com Mari Vargas E hoje Abrilhantando as clientes E também as nossas modelos Aline Palhares A Cintia Grun A Graciane Bilk O que você procurou transmitir Nessa consultoria Porque hoje não foi A Carla maquiadora Foi a Carla consultora Com três mulheres De expressão No nosso segmento Conta pra gente um pouquinho O que cada uma transmitiu Assim, a gente não quis Tirar o foco Do que elas realmente são Elas são mulheres São modelos Elas normalmente participam De eventos Mas hoje eu quis mostrar O que eram elas Não é só pelo fato da roupa Não, elas não vieram Como um cabide Mostrando o que estava pendurado Elas vieram mesmo Como elas mesmas Se vestiram delas A gente quis brincar Um pouquinho com a Aline Palhares Que a Aline É um estilo também Mais clássico Mas como a Cintia Já era um estilo Mais elegante Mais refinado A Graciane Bilk Entrava no clássico Um pouco pro moderno Então a gente tinha Que diferenciar alguém Alguém tinha que ser a rebelde Então a gente transformou a Aline E ela entrou no papel Muito bem A gente conseguiu Botar os looks nela Mostrar as diferenças As meninas olhavam Ah, mas pode E essa cor pode E o dourado pode E a mistura pode Então a Aline Eu percebi que saiu as perguntas Mais Por quê? Porque ela instigou mais Pelo fato de misturar tecidos Misturar cores Então eu percebi Que as meninas tiveram mais interesse Nesse momento Que é o que elas às vezes Querem usar e não podem E ela interpretou Maravilhosamente Então assim Todas as três Muito queridas A Cintia Refinada Linda Ela fica linda Dentro dos looks Que a gente botou Mesmo combinando com ela A gente olha Não, essa é a Cintia Linda, maravilhosa A Graciane Aquela beleza espetacular Que ela tem As pessoas olham de longe Vê ela Então a gente vestiu ela Da forma como que ela gosta A gente ousou um pouquinho No clássico Porque as vezes ela gosta De uma cor Ela gosta de ousar um pouquinho Mas a gente Foi mais pro clássico Porque a gente ainda tem Muitas mulheres clássicas aqui Então a gente Um pouquinho Elas interpretaram Um pouquinho Elas foram elas de verdade Foi isso que eu passei Para as meninas E elas adoraram E o gostoso Que você conseguiu Harmonizar Quer dizer Foi um conjunto De maneira harmoniosa E tudo sincronizado O sapato Sincronizou com a roupa Com o make Até com a proposta De cor de esmalte O brinco Enfim Foi um conjunto completo Um conjunto completo Então é isso E é ali que surgiram As dúvidas Porque o maior O segredo do look O segredo da montagem Do look Normalmente está nos acessórios Então é onde surgiram As maiores dúvidas Ou às vezes Esse tipo de roupa Pode para mim Idade Questão de peso Mas o principal mesmo É o foco Nas cores Eu percebi Que elas têm muita dúvida Será que eu posso misturar As cores E ali elas viram Que elas podem brincar Com as cores Tanto do esmalte Do batom Com o sapato Com a bolsa Até na própria roupa Tirar da roupa um pouquinho Jogar na maquiagem Pouca coisa Não totalmente Mas que de tudo Dá para fazer uma mescla Se você fizer Trabalhar com um profissional Até isso A gente não é Vendendo o peixe Como a gente fala A procura de um bom profissional A procura de alguém Que saiba Sobre o assunto Que possa te ajudar Nesse assunto Pode facilitar muito bem E você não precisa Mais ter medo De ir em uma loja Você não precisa Mais ter medo De recuperar aquela roupinha Que está lá parada No seu guarda roupa Que você não usa Por achar que não pode Então nesse momento Eu quis abrir os olhos Delas para isso Que elas tem Agora acesso Aqui se elas quiserem Vir procurar gente Como outras profissionais Na área Mas que é bem interessante É uma coisa que Com certeza Vai agregar muito E elas Porque não é só Para o trabalho Não é só para o dia a dia É para tudo na vida A gente tem que saber Se portar E todas as vezes Tem pessoas Que é uma pessoa Totalmente moderna Despojada E na empresa Ela ocupa um cargo De chefia Então ele tem que saber Se portar nos dois momentos Homem e mulher Então por isso Que esse trabalho É tão importante Você falou nesse quesito De a mulher Enquanto consumidora Enquanto mulher Mas aqui a gente sabe Que você Como eu brinco O trabalho Os serviços oferecidos Tanto é para a pessoa física A mulher normal Mas também para a pessoa jurídica Como eu digo Nos seus dois momentos Seja no trabalho Seja numa festa Seja para que ela Adquira o conhecimento Para ela própria Mas se ela também Quiser ser uma profissional Do segmento de beleza Você está apta E qualificada É isso que vai funcionar aqui Sim, exatamente Tem os cursos A gente falou hoje Um pouquinho da consultoria Que era uma novidade Que eu queria passar Para as meninas Mas o meu foco Também muito importante Aqui O maior foco É na maquiagem Cursos de automaquiagem Maquiagem profissional Para quem está iniciando E maquiagem profissional Um pouco É fase dois Que eu chamo Para quem já tem Uma iniciação Mas quer retomar E quer começar De uma forma correta De uma forma nova Não digo correta Porque as coisas Assim como a roupa Sai de moda A maquiagem Também sai de moda E você tem que Estar correndo atrás Então eu me atualizo Para isso Para trazer a novidade Para elas Então é o curso De maquiagem Fase dois E tem um avançado Também que a gente Agrega até um pouco Da consultoria de imagem E cores dentro E cores dentro desse curso Mas elas podem estar Vindo aqui Até elas dizem Ah mas quanto é o curso Eu digo assim Vem aqui e conversa comigo Porque cada pessoa Assim como eu trato da moda Como cada pessoa é diferente O seu curso também Porque eu tenho que saber De onde você começou De onde você vai partir Para ver que tipo de curso Eu preciso te dar Então até nesse momento Até o curso mesmo Que eu faço É um curso bem personalizado Para aquela pessoa aprender Eu faço em grupos também Mas eu acho interessante Falar para as meninas Do particular Porque ela vai estar Trabalhando com ela Ela vai estar aprendendo Do jeito dela Eu vou aprender De que forma é importante Para ela E eu vou estar repassando Da forma que ela precisa Então até nesse momento Eu tento facilitar Melhor ainda a vida delas E continua o atendimento Social também Sim Atendimento para noivas Casamentos Formaturas Sempre que precisarem Os atendimentos A domicílios também Continuam Às vezes elas dizem Ai Carla mas tu não vem Mais me atender aqui Eu vou Eu continuo A gente vai continuar A gente vai dar um jeito De organizar as agendas E eu continuo fazendo Os atendimentos Que sempre foi o meu foco Também já tenho clientes De ano Já tenho clientes fiéis Então eu continuo atendendo Tanto aqui no estúdio Nessas noivas Quando quiserem vir Fazer um trabalho completo A gente oferece E depois também Para quem quiser Eu faço atendimento A domicílio Sem contar Sem contar A gente que tem A Carla palestrante Tem a Carla incentivadora E também tem A Carla agora Com o estúdio Bela Rebelde Aqui na rua São José Eu sempre esqueço Qual é a faculdade Que a gente dá De localização Mas é ao lado da ACE A ACE Isso da faculdade A ACE É o ponto de referência Que eu sempre falo Daí eu para indicar Endereço Eu sou um pouco atrapalhada Daí eu digo Ao lado da faculdade Aí a pessoa diz Mas tem um outro ponto De referência Aí eu começo Lá do centro Venho explicando Com todo carinho Mas na rua São José Ao lado da faculdade A ACE É edifício Mojave Sala 8 Qualquer dúvida Sempre estou nos telefones Às vezes as meninas Ah porque é um pouco diferente Mas é um ponto bem legal Aqui eu acho que as meninas Depois que elas acostumarem Elas vão vir Elas vão encontrar a gente aqui A gente sempre de portas abertas A princípio a gente está Atendendo com agendamentos Eu atendo com agendamentos Mas depois mais para frente A gente vai estar sempre aqui À disposição Elas podem estar ligando Elas podem estar entrando Em contato no Facebook Sempre que precisar De suporte De ajuda Ah Carla Eu quero agendar um horário hoje Que eu quero conversar contigo Para ver do que eu preciso Se é consultoria de imagem Se é o curso de automaquiagem Se eu já posso fazer um profissional Então vem aqui Conversa Que a gente Com certeza Ela vai sair daqui Como melhor para ela Que maravilha Então esta foi A minha aprazível Conversa com A maquiadora profissional Carla Adriana Vieira Coquetel Rolando A gente está aqui Mais tranquilinho Conversando com vocês Aproveito Para agradecer A sua audiência O seu prestígio O meu muito obrigado As nossas incentivadoras Nesta maravilhosa ambientação Neste maravilhoso evento Convidamos vocês também A conhecer Bela Rebelde A conhecer A Loja It Que apresentou Os seus looks Ali na Galeria do Príncipe Ao lado do Antigo Fórum Grandelis Grandelis Calçados Pessoas que fazem Pessoas que fazem A diferença Que são mulheres de expressão E que brilham Sempre abençoadas por Deus Pessoas que fazem Música Esta foi a nossa glamurosa e rebelde cobertura Aqui direto do Estúdio Bela Rebelde Tenho certeza que vocês gostaram desta maravilhosa festa Esta confraternização íntima, calorosa, repleta de moda Repleto de loja IT, loja Grendelli nos calçados Carla Adriana Vieira, nossa consultora aqui de Bela Rebelde Mostrando o que é tendência, o que é atitude O meu muito obrigado às nossas modelos convidadas Enfim, aplauso com Leandro Camargo Levando para você maravilhosos momentos Mulheres bonitas, glamurosas É muita diversão, muito entretenimento para você Agradeço mais uma vez a gentileza de perfil hair Que me produz para este evento Também agradeço a ótica crafts Neste belíssimo solar que estou usando Giovana W. Casa e acessórios Com estas gemas brasileiras Completamente inusitado Esse acessório de Maria Dolores Enfim, é aplauso com Leandro Camargo Que levou para você o melhor de Bela Rebelde Você que está acompanhando o aplauso com Leandro Camargo Fernando Oliveira e eu viemos até aqui Ao início da Rua São Paulo Esta movimentada via pública aqui de Joinville Para mostrar a campanha publicitária Através dos outdoors da Eldorado Que a nossa TV Cidade está fazendo Na nossa maravilhosa Joinville É uma campanha publicitária de outdoor Enaltecendo os principais colunistas Da sua, da nossa TV Cidade de Joinville Eu tenho a honra de integrar o rol dos nossos apresentadores Comunicadores que são âncora Que são expressão e puro daimon Em nossa Joinville Ao lado de Jebaile Ao lado de Toninho Neves Ao lado de tantos outros que levam e impulsionam O nosso editor do Jornal da Cidade João Francisco Que tem o seu consagrado programa Enfim, é o staff 5 estrelas O staff que leva para você Cada um na sua área de atuação O melhor da programação de Joinville e região E eu, através de aplauso com Leandro Camargo Represento a área social da nossa TV Cidade Aqui direto do início da Rua São Paulo Esta via maravilhosa, intenso público Estamos com o outdoor da nossa TV da Cidade Agora que você já conferiu os outdoors A campanha promocional que está sendo feita pela sua TV da Cidade Joinville Eu vim até aqui A esta maravilhosa ambientação Este cenário de Giovanna W. Casa e Acessórios Para convidar você a prestigiar a edição 2013 de Eu Amo Bazar Que acontece na loja Aimee até esta sexta-feira Com a participação de Giovanna W. Casa e Acessórios São acessórios maravilhosos, descontos, tentadores E você deve prestigiar, deve comparecer Fazer ótimas e maravilhosas compras Produtos de altíssima qualidade É Giovanna W. Casa e Acessórios Sempre presente em eventos que enaltecem Que valorizam o seu bem comprar O seu renovar os seus acessórios Renovar o seu glamour Elevar a sua autoestima E é com certeza mais um sucesso Giovanna W. Casa e Acessórios Esteve com a sua coleção No Espaço de Beleza do cabeleireiro Júnior Borges E agora esta semana Participa da edição 2013 de Eu Amo Bazar Fica o convite de Leandro Camargo Para que você prestigie mais esta maravilhosa iniciativa É a edição 2013 de Eu Amo Bazar Com a presença de Giovanna W. Casa e Acessórios E aqui no Showroom Logo logo mais uma novidade Para você de Joinville e região Um cenário ainda mais glamouroso Uma ampliação no Showroom Mais propostas maravilhosas Para você embelezar Não só você mesma Mas também a sua casa E o seu ambiente de trabalho Vislumbrem esta maravilhosa peça Qualidade total O amarelo em profusão O ouro A riqueza do ouro Para você levar para a sua casa Ou para o seu ambiente de trabalho Aplauso com Leandro Camargo Traz o que é in, o que é glamour O que é tendência, conceito e atitude Porque você de Joinville e região merece Agora no final do mês de agosto Rosângela Silva dá mais um passo Na sua qualificação profissional Ela estará em Curitiba Participando da segunda etapa Do curso de Pivot Point Academia Internacional Onde ela estará evidenciando Enaltecendo seus conhecimentos No módulo 2 Através de design de corte Vai ser de 18 a 20 de agosto Em Curitiba E ela estará aprendendo ainda mais Sobre práticas e técnicas avançadas No quesito de corte de cabelo São diversas combinações De formas possíveis Para um corte de cabelo Ainda mais glamouroso Sofisticado Com muita técnica A técnica Pivot Point É conhecidíssima a nível mundial É uma academia internacional Que possui conceito E o meu aplauso para Rosângela Silva Então que se qualifica ainda mais Para muito bem atender você De toda a nossa Joinville Santa Catarina Enfim É aplauso com Leandro Camargo Trazendo tendência e glamour É inspirado em você Com imagem sempre de Ednei Fernando Continuem conferindo o nosso maravilhoso programa Para você De aplauso com Leandro Camargo Fernando Oliveira e eu Estamos passeando por Joinville Para mostrar para vocês A campanha publicitária Os outdoors Que a TV Cidade está levando a efeito Com seus comunicadores Passeando aqui Passando aqui pelo bairro Petrópolis Veja o que nós avistamos E Fernando mostra para vocês E quem disse que Joinville Não é a cidade dos príncipes das princesas É a cidade das flores e das bicicletas E comprovamos que sim É a cidade dos príncipes das princesas Veja aqui no bairro Petrópolis Há um castelo Isto mesmo Um castelo Majestoso No topo Melhor dizendo De um morro E aqui temos Um castelo branco Maravilhoso Com torres Com uma vista maravilhosa Da cidade E aplauso com Leandro Camargo Através das imagens De Fernando Oliveira Mostra para vocês E comprova Que Joinville É a cidade Não só dos príncipes Mas também Das princesas Em aplauso futuro Eu vou entrevistar E mostrar para vocês O Day by Day E quem mora Neste suntuoso castelo Que aplauso com Leandro Camargo Com as imagens de Fernando Mostra para você O Day by Day O Day by Day E você Mãe 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 Love, love, love Love, 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 love Love, 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 love I found it Love, 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 love Love, 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 love